Olá, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos ao meu amado Direito Civil. Bem-vindos ao estudo do Direito das Coisas. Hoje, com a nossa segunda aula, vamos falar sobre os princípios fundamentais dos direitos reais. Se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, vai lá, se inscreva, ative as notificações, deixe seu comentário e principalmente compartilhe com o maior número possível de colegas. Vamos fazer com que ele chegue a cada cantinho desse nosso Brasil. Vamos lá? Então, olha só, a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que alguns autores, quando eles tratam desse assunto, às vezes eles trazem os princípios como características. Então, às vezes você vai pegar algum autor e ele vai colocar lá no título do capítulo dele como características dos direitos reais. Característica da aderência, característica da perpetuidade, da taxatividade. Alguns outros autores, como por exemplo, Carlos Alberto Gonçalves, como por exemplo, Rosenwald, são autores que então se utilizam da expressão princípios. E a gente sabe que a palavra princípio, ela significa fonte, de onde emana. Então, toda a base estrutural, todo o fundamento do direito das coisas está fundamentado nos princípios que nós vamos estudar a partir de agora. Algo importantíssimo, por quê? Porque a gente já vai compreender alguns efeitos dos direitos reais. Nós já vamos entender o alcance de alguns desses direitos reais e isso vai nos dar, então, uma noção acerca da importância dos direitos reais. Então, vamos começar? Vamos começar pelo princípio da aderência e aqui eu chamo a atenção de vocês porque alguns autores se utilizam de outras expressões. Então, talvez isso pode gerar uma certa confusão, se tratando de OAB, concurso público. Então, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado na hora de estudar, tá? Então, o princípio da aderência ou também chamado de princípio da especialização ou também princípio da inerência. Esse princípio, ele é extraído do próprio artigo 1228 e o artigo 1228 que nós ainda iremos estudar, ele trata do direito de propriedade, vai dizer quem é proprietário, quais são os poderes inerentes à propriedade. E aí, então, nós entendemos a partir da leitura do artigo 1228 que aquele que é proprietário e propriedade é um dos direitos reais, ele tem um vínculo tão grande com a coisa que é como se houvesse uma aderência entre o sujeito e a própria coisa, a ponto de que seja onde for que essa coisa vá, por onde for que essa coisa caminhe, né? Ou com quem quer que ela esteja, terá o seu proprietário, terá o titular do direito real, o direito de reavê-la de quem quer que injustamente a detenha. Então, ele tem um elo tão grande com a coisa que essa linha imaginária aqui, ó, ela tá demonstrando o quê? Que aonde quer que a coisa vá, ainda assim, o possuidor ou o proprietário terá direito de buscá-la, mesmo que ele nem conheça quem que esteja injustamente com essa coisa. Então, há uma aderência entre o sujeito e o próprio objeto e a própria coisa. O segundo princípio é o princípio do absolutismo. Nós já falamos um pouquinho na aula passada sobre o absolutismo, quando nós fizemos a diferença entre os direitos reais e os direitos obrigacionais, porque nós vimos que os direitos obrigacionais, eles são direitos relativos. O que isso significa? Significa que ele só gera efeito entre as partes que convencionaram aquele negócio jurídico. Já os direitos reais, eles são chamados de direitos absolutos. Por quê? Porque o sujeito passivo dessa relação é a comunidade. Quem tem o dever de respeitar o direito real é a comunidade. Uma comunidade genérica, em que toda e qualquer pessoa terá a obrigação de respeitar, terá a obrigação, então, de não atacar o direito real assim constituído. Então, ele é oponível erga hominis. Então, o meu carro estacionado lá no estacionamento, esse direito de propriedade que eu tenho com ele, qualquer pessoa tem a obrigação de respeitar. Ninguém pode chegar e desrespeitar esse meu direito real, seja quem for, de que nacionalidade for, de que idade for. Então, eu terei o direito de me voltar contra essa pessoa para exercer o meu direito real. Então, é um direito que é oponível erga hominis e que toda e qualquer pessoa tem a obrigação de respeitar. Por isso que a gente diz que desse direito aqui decorre, então, o poder do José, por exemplo, é o direito de buscar a coisa de quem quer que injustamente a detenha. Então, ele pode se voltar contra qualquer pessoa. Qualquer pessoa que afrontar o direito de José, o direito real de José sobre a coisa, qualquer pessoa que afrontar esse direito terá, então, a obrigação de reparar todos os danos e devolver a coisa ao seu titular. O direito de buscar a coisa em face de quem quer que injustamente a detenha, a gente chama de direito de sequela. Então, o titular da coisa, uma vez que essa coisa, ela é esbulhada ou turbada, desrespeitada, a gente vai estudar isso um pouquinho mais à frente, esse titular terá o direito de buscá-la. De quem? De quem quer que injustamente a detenha. Se ela for passando de mão em mão, né? E aí vem aquela coisa, não, mas eu peguei emprestado do fulano de tal, que vendeu pro fulano de tal, que emprestou pro fulano de tal. Não importa com quem esteja. O que importa é que quem está com a coisa terá a obrigação de devolvê-la. E isso é chamado direito de sequela. Bom, agora, se o direito, ele é, se esse direito real, ele é um direito absoluto, onde qualquer pessoa aqui poderá sofrer uma ação, por exemplo, reivindicatória ou possessória, se injustamente deter a coisa, que todos aqueles que passam ali na rua têm a obrigação de respeitar o meu direito de propriedade, como é que eu sei que direito que eu tenho que respeitar se eu não conheço esse direito? Por isso, um dos princípios mais importantes dos direitos reais é o princípio da publicidade. Eu preciso saber que existe um direito real pra que eu possa respeitá-lo. Como é que eu vou respeitar um direito que eu nem sei que ele existe? Por isso que se exige, para o direito real, o exercício do direito real de forma pública. O detentor do direito real, o sujeito titular do direito real, ele precisa ostentar publicamente a coisa para que as pessoas conheçam esse direito e respeitem esse direito. Então, a gente vai dizer que é necessário que a tradição fique bem clara quando, por exemplo, da aquisição da propriedade móvel, mas a gente também vai estudar que uma forma muito importante e exigida para alguns dos direitos reais é a escritura pública, o registro público. O direito real precisa ser constituído através de escritura pública com registro. Por quê? Porque uma vez que o documento esteja publicado, uma vez que o documento esteja registrado, todas as pessoas possuem condição de conhecê-lo e, consequentemente, respeitá-lo. Então, o princípio da publicidade é aquele que garante o absolutismo porque eu só posso exigir que todos respeitem o meu direito porque, na verdade, o meu direito é conhecido publicamente ou através da tradição, porque eu dirijo meu carro e todo mundo vê que eu estou dirigindo meu carro ou através, então, do registro público quando a lei assim o exigir. Bom, agora, princípio da taxatividade ou números clausos e princípio da tipicidade. São dois princípios que, basicamente, podem ser estudados em conjunto. O princípio da taxatividade ou números clausos, e a gente já falou um pouquinho também na nossa aula passada, que é aquele que vai dizer o seguinte, que os direitos reais, eles não podem ser criados pela vontade das partes. Os direitos reais, eles são aqueles que são criados através de procedimentos legislativos, ou seja, são criados pela própria lei e estão previstos na própria lei. Então, são direitos reais todos os elencados no artigo 1225. Então, há uma lista taxativa, há um número exato de direitos reais e são esses os direitos reais que são reconhecidos pela legislação. Qualquer direito que não esteja elencado aqui no artigo 1225, a gente vai dizer que é um direito obrigacional, que só obriga as pessoas, que não existe aqui o efeito do direito real em relação à própria coisa. Então, é a propriedade, superfície, servidões, usufruto, uso, habitação, o direito do promitente comprador do imóvel, penhor, hipoteca, anticrese, a concessão de uso especial para fim de moradia, a concessão do direito real de uso e laje. Então, esses são os direitos reais, números cláusos, são, então, números específicos, é uma lista específica de direitos reais. Além disso, depois que o Código Civil apresenta, então, essa lista do 1225, ele vai começar a estudar cada um dos direitos reais e vai traçar um modelo para cada um desses direitos reais. Então, ele vai começar lá no 1228 a falar sobre o direito de propriedade. Ele vai dizer quem é proprietário, ele vai dizer qual é a forma de aquisição dessa propriedade, ele vai dizer quais são os direitos do proprietário, ele vai dizer quando e por que que alguém pode perder o direito de propriedade, ele vai dizer o que é superfície, quem é o superficiário, quem é o usufrutuário no usufruto. Então, ele vai traçar vários modelos dizendo, então, como que aquele direito real precisa se apresentar. Até existe uma certa liberdade, como, por exemplo, existem várias espécies de usufruto, então, eu posso escolher qual a espécie de usufruto. Existem alguns limites, né, com relação, por exemplo, ao direito de superfície. Então, existem a possibilidade de uma certa modulação dos efeitos, mas essa flexibilidade, essa liberdade está prevista na própria lei. O que não pode é eu criar um novo direito real, porque as pessoas não podem criar, porque eles precisam estar elencados, e eu também não posso mudar tanto assim o modelo previsto, tipificado, então, pelo Código Civil. Então, o princípio da tipicidade vai dizer exatamente isso, que o Código Civil, ele criou um modelo, e quando ele criou esse modelo, eu tenho uma certa liberdade para me adequar a esse modelo. Mas, se de alguma forma eu saio fora do modelo estabelecido pelo Código Civil, eu não tenho direito real e, sim, direito obrigacional. Bom, e o princípio da perpetuidade? Quando nós falamos sobre perpetuidade, a gente vai lembrar que a perpetuidade, ela significa o pra sempre. Perpetuidade, ela supera até a própria morte do titular, supera até a própria morte da pessoa. A gente vai ver que alguns direitos reais, eles possuem essa característica, e a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente fala do vitalício e do perpétuo, né? Porque o vitalício é aquele que vai até a morte da pessoa, quando a pessoa falece, extinto está o direito. Perpétuo, não. Ele supera até a própria morte da pessoa. Essa característica da perpetuidade tem a ver com a própria vontade da pessoa de exercer o seu direito. Então, o direito de propriedade é um direito perpétuo. Por quê? Porque enquanto eu quiser ser proprietária, eu serei. E mesmo após a minha morte, esse direito de propriedade vai continuar na minha linhagem, vai continuar na minha família. Porque vai haver a sucessão e os meus herdeiros, então, receberão o direito de propriedade que era meu. Então, olha lá, o José é proprietário da casa, aí o José falece, a casa transfere para o João e para a Maria, filhos de José, por exemplo. Aí essa casa, ela, o João e a Maria falecem, essa casa sucede agora para essa outra família, que então falece e aí vem uma nova família proprietária desse imóvel. Então, o que a gente está querendo dizer aqui? Que o direito de propriedade, ele ultrapassa até a própria morte do proprietário, gerando para o proprietário, então, para os sucessores, esse direito. Agora, claro que, pela minha vontade, eu posso deixar de ser proprietária a qualquer momento. Só que isso só depende de mim, como regra geral. Então, se eu desejo ser proprietária, ninguém pode tirar esse meu direito de propriedade. e posso ficar aí exercendo esse direito por quanto tempo eu desejar. Bom, um outro princípio é o princípio da exclusividade. E muita atenção aqui, tá? Quando eu falo do princípio da exclusividade, é que não existe, sobre uma mesma coisa, sobre o mesmo direito real, o exercício do direito real por duas ou mais pessoas. Professora, claro que pode. Eu posso ter duas pessoas proprietárias de uma casa. Tudo bem, eu posso ter duas pessoas proprietárias de uma casa. Mas eu terei, na verdade, uma pessoa proprietária de 50% de uma casa e a outra pessoa proprietária sobre 50% de uma casa. Eu não posso ter duas pessoas proprietárias 100% de uma casa, porque não existe 200%. Então, o direito real, ele é exercido com exclusividade. Mesmo que, talvez, a pessoa exerça uma fração do direito real. Mas ele exerce aquela fração com exclusividade. A ponto de que ninguém pode atrapalhar ou desrespeitar o seu direito de propriedade. Então, por exemplo, aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho um imóvel só e eu tenho quatro pessoas proprietárias. Cada uma delas exerce o seu direito de propriedade de forma exclusiva. Então, por exemplo, a Lilás, ela é proprietária exclusivamente de 25%. Professora, mas e se ela fosse proprietária com o Francisco, de 25%? Então, na verdade, a Lilás era proprietária de 12,5% e o Francisco de 12,5%. Então, aqui, o Feliz, proprietário exclusivamente de 25%, a Joaquina exclusivamente de 25% e o Luiz exclusivamente de 25%. Então, não dá para duas pessoas ocuparem o mesmo espaço. Não existem duas pessoas ocupando ou exercendo o mesmo direito de propriedade em 100%. Na verdade, se eu tiver duas pessoas, eu tenho uma exercendo exclusivamente a propriedade sobre 50% e a outra exercendo o direito de propriedade sobre 50%. Bom, tendo ainda o princípio do desmembramento, nós vamos aprender que uma vez que o direito real é constituído, esse direito real pode ser desmembrado. Então, ou eu posso exercer esse direito real diretamente ou eu posso exercer esse direito real indiretamente. Nós vamos aprender o desmembramento ou desdobramento da posse. Então, por exemplo, o Luiz é proprietário do imóvel, mas ele pode, por exemplo, ceder esse imóvel através da locação para o locatário. O Luiz vai ser proprietário, possuidor indireto e o locatário Feliz aqui será o possuidor direto. Aí isso a gente chama de desmembramento. Existem outros também, direito de superfície. A pessoa é proprietária da superfície e a outra pessoa é proprietária da construção que se planta, a construção ou a plantação que se aderem a esse imóvel, a esse terreno. Então, é possível desmembrar o direito real? É possível desmembrar o direito real. E, por fim, o princípio da preferência. O que é o princípio da preferência? Ele é um princípio que predomina lá dos direitos reais de garantia. Então, penhora, anticrese e hipoteca. São os três direitos reais de garantia. E esse princípio ele vai dizer o seguinte, que o credor ignoratício, o credor hipotecário, o credor anticrédico, ele tem preferência no recebimento do crédito. Então, a gente sabe que às vezes uma pessoa, ela tem lá vários devedores e esses devedores entram numa fila para receber os seus, os credores, desculpa, eles entram numa fila para receber o seu direito de crédito. Então, tem lá uma fila de credores esperando que o devedor pague por suas dívidas. Essa fila, ela é organizada pela lei de uma forma em que alguns direitos, eles possuem preferência em relação a outros. Por exemplo, os créditos trabalhistas. Então, mesmo que a minha dívida, o meu crédito é mais novo, mas se é ou se tem uma natureza trabalhista, ele passa na frente dos outros credores. E é o que acontece, então, aqui com os credores hipotecários, ignoratícios ou anticréticos. São aqueles credores que possuem preferências em relação a outros credores. Então, se há uma dívida que recai sobre um imóvel e esse imóvel estava hipotecado, mesmo que outra pessoa prove que ela tinha um contrato anterior, um contrato mais antigo, se eu sou a credora hipotecária, eu tenho o direito de receber primeiro, só se depois sobrar, vendo ali a sobra de algum valor, é que os outros credores assim receberão. Tudo bem, pessoal? Então, encerramos aqui os princípios fundamentais dos direitos reais, dos direitos das coisas, e já tivemos aí um vislumbre dos principais efeitos desses direitos reais. Eu espero vocês, então, na nossa próxima aula. Espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até lá!